O carrapato é um dos maiores problemas sanitários do Rio Grande do Sul e um teste que é oferecido gratuitamente pelo Estado pode ajudar os pecuaristas familiares no combate do carrapato nos rebanhos bovinos do Estado. Vamos ver como é feita a coleta de material para ser analisado e onde você pode solicitar apoio. O carrapato é uma das principais causas de perdas do rebanho bovino gaúcho e a infestação ocorre em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. É a maior causa de perdas do rebanho bovino gaúcho tanto na questão de mortalidade pela tristeza parasitária bovina que é transmitida pelo carrapato como pela perda da produção, pela baixa produtividade consequente a doença, a febre, anemia e tudo mais que baixa a produção de leite, produção de carne e tudo mais. Também tem a questão da perda da qualidade do cor a quantidade de bicheira, isso é um problemaço porque sempre que tem uma infestação alta de carrapato tem muita bicheira então você tem um problema sério de infecção secundária e tudo mais e a própria tristeza parasitária bovina é a maior causa de morte de doenças infecciosas no Estado do Rio Grande do Sul. Então é um problema em todo o Estado a gente tem essa questão da gente estar justamente na fase da safra do carrapato, seria a época que tem mais carrapato dentro são três gerações bem clássicas na primavera, no verão e no outono então se cada fêmea bota de dois a três mil ovos é uma progressão geométrica você imagina quantos milhões da fase livre que a gente chama que é a fase de ovo e larva que fica no pasto, é uma infestação muito maior o que a gente vê nos animais é só uma fotografia do problema ambiental que a gente tem da infestação. A principal ferramenta de combate ao carrapato é o biocarrapaticidograma que nada mais é do que um teste de resistência dos carrapatos aos principais grupos químicos de carrapaticidas disponíveis e é exatamente nesta época que a coleta de amostras para análise laboratorial deve ser feita. Como é que ocorre a coleta dos carrapatos? O ideal é sempre fazer pela primeira hora da manhã porque a chance de a gente coletar essas fêmeas de carrapato que estão na fase ideal para o exame para o biocarrapaticidograma são maiores. A gente precisa coletar em torno de mais de 100 fêmeas desse tamanho, que são as teleógenas. Aqui a gente fez uma coleta demonstrativa agora já está um horário mais avançado da manhã a gente coleta numa garrafinha dessas de água vai fazer os furinhos agora aqui em cima e a gente encaminha esses animais para o PVDF. Na propriedade aqui hoje a gente fez só de um animal para mostrar, mas o ideal é trazer todo o rebanho e coletar de todos os animais um pouquinho de cada um sempre na primeira hora da manhã que aí a gente vai ter mais de 100 fêmeas teleógenas. E após feita a coleta de 100 a 200 carrapatos e armazenados corretamente a amostra deve ser enviada o quanto antes ao Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finanor para análise. Os carrapatos quando chegam aqui no laboratório então a gente separa eles e de acordo com o histórico que a gente tem da propriedade a gente vai testar os carrapatos como vocês viram aqui os diferentes produtos carrapaticidas que tem interesse de ser usado na propriedade ou que já foram usados na propriedade. E depois ao final de seis semanas a gente consegue produzir um laudo que vai para o colega da ematera ou vai para o produtor posteriormente que tem uma indicação dos produtos que tenham melhor eficácia para fazer o controle do carrapato e dos produtos que apresentam já resistência e que a gente acaba isso acaba sendo uma ferramenta para delinear um controle mais sustentável para o carrapato bovino. Este teste, essas análises são todas gratuitas para o produtor, né? Exatamente. São análises gratuitas é um serviço que o Estado oferece no intuito de o produtor ter mais uma ferramenta para fazer o controle do carrapato para aumentar os parâmetros produtivos e para combater o problema da resistência que é cada vez mais crescente no nosso Estado. E o assentado Jorge Flor que adquiriu os animais há pouco tempo reforça a importância do cuidado com o rebanho. Então, esse trabalho de recolher o carrapato é muito importante. Muito importante porque daí você vai saber exatamente o produto que você vai usar para esse controle. Para a realização dos exames os pecuaristas devem consultar a EMATER de cada município as inspetorias veterinárias ou ainda enviar os carrapatos pelo sistema de entregas das rodoviárias do Estado. Toda rodoviária do interior tem um sistema de entrega para a rodoviária de Porto Alegre. Ele pode enviar essa encomenda para a rodoviária de Porto Alegre endereçada aqui ao Instituto, ao IPVDF e avisar aqui o Instituto para fazer a colheita. Essas colheitas são feitas às terças e quintas na rodoviária de Porto Alegre pela manhã e isso facilita bastante o transporte de qualquer cidade do interior aqui para o Instituto. E os técnicos da EMATER reforçam os cuidados necessários para combater o carrapato. É uma oportunidade para o produtor fazer o controle de uma forma eficiente. É bastante comum a gente observa o uso de vários princípios ativos no mesmo ciclo, no mesmo período porque os produtores já não sabem mais qual produto é eficiente tem a questão dos gastos também, tem produtos hoje no mercado que são bem caros e fazendo esse trabalho do carrapato levando para o teste do biocarrapatricidograma o produtor pode saber qual é o produto que é mais eficiente na propriedade e às vezes ele pode estar usando um produto bem acessível e fazendo controle. Aqui é uma parte do manejo e a EMATER os técnicos da EMATER estão dispostos a ajudar tanto na questão do biocarrapatricidograma da coleta para fazer esse teste de eficiência do carrapaticida quanto nas outras medidas de manejo como a rotação de potreiros o piqueteamento de área a maneira de aplicar a época de aplicar a estratégia de aplicação a gente sabe que agora na época que a gente está com uma maior população de carrapato é a mais difícil de tratar então não adianta começar o tratamento agora por isso que é importante coletar os carrapatos agora para a gente saber qual é o princípio ativo qual é o produto que funciona nos nossos carrapatos que cada propriedade tem um histórico de uso de carrapaticida ou seja uma resistência diferente dos carrapatos aos diferentes carrapaticidas então cada propriedade tem que fazer o seu teste não adianta usar o teste do vizinho cada um tem o seu teste e estrategicamente iniciar então o controle na primavera se a gente fizer a coleta agora aqui onde tem mais carrapatos obviamente a gente vai ter então essa ferramenta ajustada para iniciar o combate na primavera então fica a dica todo mundo que tem problema de carrapato nesse outono colete carrapato faça o exame e na primavera vai ter a ferramenta adequada para o combate aperte carrapato acho que es só porque é muito mais é muito tardio Amém.